Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer para vocês mais um delicioso pãozinho caseiro, pessoal pãozinho de cenoura, tá? Pãozinho tipo brioche de cenoura muito fofinho, delicioso para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde e muito fácil de fazer, como sempre, tá? Dê uma olhadinha no pãozinho de cenoura que nós vamos fazer hoje olha que maravilha, pessoal, com essa massa campeã, fofinha, tá? fofinha, muito gostosa, muito saborosa vale a pena você fazer aí para o seu lanche ou até mesmo para o seu face venda, não é isso? esse canal é um canal para você conseguir aquela rendazinha extra com esse pãozinho, pessoal, você vai fazer muito sucesso aí no seu face venda também, tá? e para o cafezinho, com o cafezinho quente, coloque uma manteiguinha pronto, pessoal maravilha, tá? Vale a pena ficar ligadinho porque esse vídeo aí é campeão se você gostou dessa delícia, não sai daí não logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita vem comigo! e para fazer o nosso pãozinho de cenoura, pessoal nós vamos começar batendo no liquidificador, tá? uma xícara de leite, temperatura ambiente a minha xícara é de 240 ml, tá? e uma cenoura também eu descasquei ela, piquei para agilizar ali, ajudar no liquidificador na hora dela começar a bater e vou bater até ela desmanchar bem aqui no leite, tá? pessoal, eu não vou colocar o resto dos ingredientes no liquidificador porque eu vou peneirar essa cenoura, tá? eu vou peneirar para tirar o refugo da cenoura e não ficar no pão porque eu quero essa massa do pão, pessoal bem fofinha, bem lisinha se você quiser aquele pão mais rusco você pode fazer assim com esse refugo aí também da cenoura, tá? olha, peneirei tirei todo o líquido, espremi bastante e agora vamos dar prosseguimento ao nosso pão de cenoura para o nosso pão de cenoura, pessoal além dessa mistura com a cenoura e o leite nós vamos colocar um ovo inteiro vou dar uma pré-batida nele aqui para agilizar, olha daqui para frente o processo é bem facinho, tá? vou colocar também 5 colheres de açúcar, tá? eu estou usando o açúcar cristal, tá bom, pessoal? mas pode ser o açúcar refinado meia colher de sopa de sal já coloquei aqui também vamos colocar uma colher de sopa de margarina pode ser manteiga também coloquei aqui no bol vamos colocar, pessoal 3 colheres de sopa de leite em pó, tá bom? isso é essencial para o sabor e ajuda na maciez do pão também vamos colocar 20 gramas de fermento biológico seco se você quiser colocar só 10, pessoal dá certo também ele demora um pouquinho mais para chegar no ponto mas dá certo e de farinha de trigo nós vamos usar 500 gramas de farinha de trigo tá bom, pessoal? agora eu vou colocando aos poucos aqui sempre mexendo de baixo para cima vamos acrescentando a farinha de trigo acabou de colocar toda a farinha de trigo, pessoal eu vou misturar mais um pouco aqui com a colher e já já vamos já colocar essa massa na bancada para poder sovar, tá bom? no caso, se você tem aí uma macera ou uma batedeira planetária que aguenta peso de massa você pode colocar para bater na batedeira, tá? para você que não tem, é só fazer como eu estou fazendo agora vamos sovar de 10 a 15 minutinhos até essa massa ficar bem lisinha, bem aveludada se ao final desse trabalho ela ainda ficar grudando é só você passar um pouquinho de margarina na bancada, olha que ela solta fácil e fica bem facinho de trabalhar essa massa, ao contrário das outras, pessoal não vamos deixar ela descansar para depois modelar os pães, tá? acabou de sovar você já vai cortar aqui fazer os famosos rolinhos para poder cortar os pedacinhos de massa para fazer o seu pãozinho, tá? eu não pesei, pessoal mas, aproximadamente, você fazendo uma bolinha aí aproximadamente de 40 gramas já está bom para esse pãozinho tamanho brioche, tá? vou separar todas as partezinhas de massa aqui vamos bolear, tá? você pode estar fazendo de outro modelo também aquele tipo bisnaguinha você pode estar fazendo ou um pão grande também de cenoura na forminha de bolo inglês tipo pão de forma, tá? essa massa é muito boa dá certo também eu vou bolear todos os meus pãezinhos aqui perceba que é muito fácil, tá? você vai pegar a massa vai fazer esse movimento de círculo dando uma leve pressionada na massa, tá? que ela vai se formando essa bolinha lisinha porque dá um acabamento bonito aí no seu pão acabamento profissional agora vamos arrumar ele na assadeira está pincelada com óleo, tá, pessoal? essa assadeira aqui ou tabuleiro em alguns lugares vou arrumar aqui dando um leve espaçozinho porque ele cresce, tá? cresce bastante e, pessoal depois que estiver arrumado aqui vou levar para fermentar olha, já demos um salto no vídeo o meu pãozinho já fermentou perceba que eu não deixei ele crescer demais, tá, pessoal? isso é muito importante para a qualidade do pão, tá? se você deixar ele crescer demais depois ele vai dar aquela murchada e fica feio eu estou passando uma mistura de ovo, tá? coloquei um pouquinho de água um ovo, coloquei um pouquinho de água para diluir e agora vou pincelar todos esses pães todos os meus brioches, tá? pãozinho de cenoura e vou estar levando para forno, pessoal pré-aquecido no mínimo 15 minutos de antecedência forno de 200 graus vou estar levando por aproximadamente de 25 a 30 minutinhos ou até ele ficar bem douradinhos por cima, tá? é importante fazer aquele esquema do salgado que é colocar um tabuleiro vazio na parte de baixo colocar o pãozinho para assar na parte mais alta do forno porque assim ele não vai ficar muito tempo no forno e não vai ressecar ficar aquele pãozinho duro vai ficar fofinho, tá? e com a parte de baixo é bem, é molinha também não vai criar aquela casca, tá? vou acabar de pincelar aqui vou levar o meu para o forno para assar e assim que ele sair eu vou trazer para mostrar para vocês como ficou os nossos pãozinhos de cenoura fofinhos ok? tá aí, pessoal nossos pãozinhos de cenoura olha que maravilhas nosso brioche olha que delícia, pessoal ficou lindo ficou muito saboroso vale a pena você fazer essa receita porque é uma receita que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso tá? tá aí esse vídeo se você gostou vai lá no canal e taca o joinha que é muito importante para o canal Escola de Salgados se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse aqui do pãozinho de cenoura você vai estar ajudando a Escola de Salgados qualquer dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês eu peço paciência para algumas pessoas por quê? porque o canal está grande, pessoal é muitas perguntas e às vezes passa alguém sem responder mas eu procuro responder a todos um grande abraço para todos um beijão e até mais um beijão e até mais E aí E aí E aí E aí E aí